Oi gente, mais um vídeo. Hoje a gente vai gravar outro vlog de competição, na casa da Yasmin, a competição dessa vez não é no Pinheiros, ela é no Corinthians, que é mais longinho aqui em São Paulo da área que a gente mora, então eu vou com ela e hoje eu vou nadar. Essa é em Morbo, 400 livre. Oi gente, e que horas são? Deve ser 6 horas já. 5 e 55, a gente acordou às 5 da manhã, ontem a gente fez nossas unhas. Já estamos chegando no clube, no parque São Jorge, são 6 e 45, 7 e meia a gente vai começar a ativação. É isso, galerinha. Chegamos no clube, na verdade a gente está no estacionamento ainda, tipo, grava as pessoas, é só mãe, é só mãe e gente boa. E aí, acho que a gente chegou até um pouquinho mais cedo do que precisava, óbvio. Estamos na arquibancada, a Piscina aqui. O aquecimento já começou, a gente vai aquecer fora da água agora. São 7 e meia quase. Aquecemos e a gente tem que colocar o traje correndo, porque a gente vai nadar na primeira prova e a gente acabou demorando um pouco para aquecer. São 8 horas, a gente tem meia hora para colocar o traje. Ah, tá suave. Tá suave, Betê. A gente só tem que tomar uma... Oh, essa piscina parece que tem sal, né? Mas tem sal. Eu saio coçando da água. É que 9 minutos a gente vai nadar e a gente está saindo do banheiro. Agora eu estou morrendo de fome, mas tem que separar as coisas para cair na piscina. Opa! E aí, as duas provas, não nadei tão bem. E eu vou tirar meu traje, eu estou tipo chunguinha, eu vou tirar meu traje, porque só vou nadar agora de tarde, a primeira prova da tarde e a última prova da tarde. Gente, já está no meio da etapa da manhã, da primeira etapa. E aí, daqui a pouco, só vou esperar nadar os 200 medley e a gente vai almoçar. Gente, acabei de terminar de almoçar com o meu pai. A minha mãe não quer que filme ela. E com a minha mãe. Eu estou almoçando mais cedo, acho que a etapa nem acabou ainda, mas como foi na primeira prova da sexta etapa, se eu comecei no intervalo, talvez não ia dar tempo de fazer a edição. Gente, eu já nadei os 200 medley. Gente, estou com o pessoal de São José. É para o meu vlog. E eu não sei que horas eu vou nadar. Eu sei que tem um tempo ainda. O que? Oi? Vem lá, filha. Pós-jornal, acabadas. Acabadas, mortas. Gente, eu esqueci de gravar o dia. Ai, está coisado. Hoje o dia inteiro, não gravei quase nada, desculpe. Mas é isso, galera. Nadei até que bem sem burbo. 200 medley, sem burbo eu não nadei bem, não. Porque o 200 medley eu passei com o tempo que eu fiz de 100. E, gente, é isso. Curte, comenta e compartilha. Se inscreve no nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like. E até a próxima. Eu não sei quando é a próxima.